ai carambola é tudo comunista vocês que estão rindo ai é tudo comunista vindo ao mobile legendas mobile legendas ficou legal os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos acabe com ele eu vou começar de machadão será que eu aguento não aguento não tem dano macho pra caralha eu não aguento que é isso que é isso ah mas nem estava no range vai dar uma hora de hipopote que é isso que é isso mas que eu tão largo que é isso você não pode fugir pã 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 mano vai eu vou começar de defesa mano é só matar eu vou passar dos eu vou passar um Faleceu Mato mesmo Foda-se Blackão é muito OP Eu falo pra vocês todo dia Herói overpowered Jogue em qualquer lane Heritage É jungle, é top É mid É toda lane Black dragon é a mesma coisa Black dragon é a pelão Aí é complicado Vai base, eu odeio caramba Gaminhado assim atrás de mim Vai base, arrombado Gaminhado não, diabo Faleceu Que é outra Faleceu Fato em você também Me ajuda aqui Nem parece que é uma Matilda Agora fodeu Ficou a FK, fodeu Cadê? Falta 5 likes Só 5 likes Tô com a farm Muito bom A look card Melhor ainda O trem tá bom O top tá solando Agora fodeu Tô sem poder Ai meu Deus Ai você tem coragem Ai você tem coragem Entra na frente aí Pô Ai Ai minha depressão Deixa parar Essa BDD até vem demais Ai meu Deus O cara é doido 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 600 likes Agora eu chamo a arca Pô Tá vendo? Uma mão Lama outra E aí pessoal Tudo bom? Como vocês estão? Estou eu aqui De Black Dragon Jogando no Midlane Uma super dica Especialmente pra você Que é inscrito Desse canal E nem em outro lugar Você vê um Black Dragon No Midlane Mas eu sou diferenciado Né gente? Eu sou um produtor de conteúdo Com 50% de rente Espero que vocês tenham gostado Dessa super dica Que por coincidência E por sorte E pela graça de Deus Eu dou isso aqui pro canal E deixem muitos likes Que me dê aí Pusos dólares É Tigreal se matou O Mid caindo Gente Olha o Mid Tome esse focão É pessoal É pessoal É só até o meu avalado E aí No foco esse maluco não doido Falei testar demais Caramba Caralho E o cara ta durasso Ta louco pra entrega a partida Mas depois morre, entrega a partida dos caras, a partida ganha, ta ligado? Ataca Посuso Usar o�$fbk Você não pode puxar Ela não tem fé Eu vou fazer a protecção POP 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 Caramba, galera, vou falar pra vocês Hoje o GG foi Easy Hoje só foi na... Ai, eu tô com um arquinho ainda, né, mas... Desculpa, sai do personagem. Hoje só foi GG Liz, hein? Nossa, mãe do céu. Hoje nós atrapalamos todo mundo.